Música Quem disse que para pintar quadros é preciso usar as mãos? Que para fazer uma escultura o artista tem que ver a peça que está produzindo Que a limitação dos sons tem que limitar também o potencial artístico Ou que quem tem cromossomos a mais não pode ter também talento de sobra As pessoas com síndrome de Down, as pessoas com inteligência, as pessoas cegas, surtos e qualquer pessoa Até crianças também E arte mexe em tudo Quem sabe que tem uma palavra que é assim Arte é inclusão Arte em tudo E arte também é cênica A arte inclusiva tem tudo a ver com uma vida inclusiva Que é uma coisa que a minha vontade, eu acho que a vontade de muitos É que daqui a alguns anos a gente não precise falar em arte inclusiva Em escola inclusiva, em sociedade inclusiva Porque a gente só fala em arte inclusiva Porque existe uma exclusão também no contexto da arte Assim como tem na escola, assim como tem no trabalho, assim como tem na vida Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos No caso do direito à cultura, nós entendemos que de fato é parte integrante da dignidade Do desenvolvimento social e humano do indivíduo Então, partindo-se do princípio que o acesso à cultura constitui um direito fundamental Consagrado, inclusive, na nossa Constituição Federal Nós podemos concluir que sim O acesso à cultura é uma das fatias de proteção dos direitos humanos A cultura em si, ela é uma expressão de uma vida Essa é a minha interpretação, como eu vejo a cultura A cultura, ela permite você reflexões, filosofias, pensamentos, críticas Ela permite que você consuma informações, percepções de diferentes formas E ela pode tanto te emocionar como te revoltar Ela pode te despertar ou pode te distrair Então, a cultura, ela permite tanto o lazer como o saber Todos têm direito a ter a arte, né? Na sua vida ter acesso como uma forma de trazer felicidade, trazer alegria para as pessoas A arte é algo que traz felicidade, trabalha com o emocional no futuro A gente vai evoluindo com as coisas que a gente vai adquirindo com a arte A arte, em geral, é um instrumento de inclusão independente de qualquer coisa, entendeu? Eu te falo isso, me dou como exemplo, assim Eu, aos 40 e quase 50 anos, me vi cega, né? Tendo que aprender tudo de novo E o que que me tirou dessa dor, dessa coisa de ser cega? O trabalho com a arte O trabalho, no meu caso, com a cerâmica, né? Quando as pessoas vão ao médico, né? Com muitas situações E os médicos, os profissionais, encaminham, sim, para a arte, né? Vão mexer com pintura, com artesanato, com escrita, né? Escrever a história, né? É um modo de extravasar, desabafar, né? Contar, né? Compartilhar com as pessoas, né? Na área da escrita E aí são tantas saídas que tem Mas a arte é uma saída, é uma grande saída Eva ficou tetraplégica aos 20 anos Após um acidente de carro Encontrou na arte uma forma de ir além dos limites do próprio corpo Eu me conscientizei de que Infelizmente, não ia voltar a andar assim tão rápido Igual eu imaginava, né? E aí eu já comecei a contar para todo mundo Eu vou escrever um livro Contando, né? Como é que está sendo Como é que dá para encarar a vida, né? Que dá para continuar cadeirante E conversava muito com todo mundo lá do SARA, né? Os pacientes Não, eu, olha Eu já estudei, eu fiz faculdade O pessoal falava, né? Eu, ah, também vou Vou encarar assim, né? Desse modo E pedia muito a Deus Pedia força Pedia coragem Pedia ânimo, né? E fui vivendo aos poucos, né? Reaprendendo, né? Tudo Do zero Foi preciso não apenas reaprender a viver Mas se reinventar Eu sou a pessoa mais tetra De tudo quanto é tetra Que eu já vi no mundo E eu já vi muitos tetras Por aí nos encontros, né? E eu não movimentava nada E como é que eu ia escrever esse livro aí? Ela aparecia com um capacete assim O teclado longe, né? E eu, não, não dava E todo mundo chorava Até que apareceu uma A ideia de um técnico, né? Vamos tentar com a boca Como se fosse uma caneta, né? Uma adaptaçãozinha para pôr a caneta Porque a caneta seca no dente Não ia dar, né? Aí colocou um negocinho parecido com esse O cavalejo Eu também estava ali no momento Construindo, né? Tentando, achando soluções Tinha uma tábua lá perto Eu falei, vamos pôr aqui debaixo da minha mão E traz uma almofada, alguma coisa Aí botou a tela Um papelão, né? Era um papelão E eu comecei a fazer umas pinceladas Com caneta primeiro Depois com pincel E pronto E aí até chegar esse momento aqui Do cavalejo, né? Primeiro de pintura E fui mexendo no teclado Com essa adaptaçãozinha Na hora que a gente viu Que dava certo mesmo Digitar com a boca Ela falou Ah, me deu a receita de um Um pudim E coisa aí Escreve aí Tenta aí Eu falei Eu fiz rapidão Fiz rapidão assim, sabe? E aí pronto Ela disse Ah, menina, olha teu livro Vai sair de verdade, viu? Porque tu conseguiu E aí eu fui um mês Dois meses, mais ou menos E aí já comecei a escrever O livro lá mesmo O primeiro livro É autobiográfico Depois dele Vieram mais dois De poemas Eu falo de mim Eu falo Das minhas coisas De amor De solidão De dor De superação De motivação De inspiração, né? Porque após décadas, né? Como tetra Eu tenho a responsabilidade De estar sempre deixando Uma mensagem De superação, né? De inspiração De motivar as pessoas Eva também descobriu A paixão Pelas tintas E pelos quadros Eu amo pintar mulheres E flores, né? E logo seguida A paisagem Mas é mais detalhada, né? Pintar a paisagem É mais complicadinha Um pouco Eu acho que tudo Você tem que ter Muito esforço Muita vontade Paixão Amor O que vai fazer, né? Pra dar certo E quando você tem Assim Esses ingredientes Por assim dizer, né? As coisas Se tornam possíveis Esse é o meu sinal E o nome Odros Significa surdo A palavra escrita Surdo ao contrário O que poderia ser Uma limitação Se transformou Em nome artístico Reconhecido internacionalmente Odros nasceu surdo Enfrentou muito preconceito Infelizmente Surdo Já é preconceito Preto Pobre São experiências De preconceito Nem todo mundo Tem esse contato Ainda tem a barreira Da comunicação Infelizmente Isso acontece Eu percebo também Que é uma coisa Cultural também As pessoas Sempre marginalizam Pensam Que é igual O pinchador Que tá lá Vê Não entende Eu quando era mais jovem Eu era bem marginal Sabe? Eu já fui preso duas vezes A minha mãe sofreu muito com isso Então as pessoas nunca entendiam a minha vida Então uma pessoa, um ouvinte Através da arte me ajudou Me mostrando os desenhos Quando ele percebeu Aquilo trouxe um sentimento pra ele E ele era muito jovem Aí ele parou E mudou de caminho Através da arte E o grafite trouxe isso pra mim Mudou a minha vida Me deu um trabalho Oportunidade de viagem E sentimento de felicidade Que no passado Eu deixei todas aquelas coisas pra trás E comecei uma nova vida Nas obras que produz Odros retrata a luta constante Contra a marginalização E o preconceito E quer garantir que a arte Continue mudando vidas Eu agradeço muito a arte Que me resgatou Me trouxe uma vida nova Através do grafite E isso me trouxe um valor Que é muito especial Isso tudo é através da arte Porque antes Eu ajudava Ia sendo transformado E agora eu quero fazer a mesma coisa Resgatando vidas Então a oficina pros surdos Também é um caminho Pros deficientes em geral Igual aconteceu na minha vida Porque antes eu sofri muito Não era fácil não Bem difícil E agora eu tenho o futuro Meu futuro mudou Eu fui evoluindo Então a oficina é muito importante Pra ajudar as pessoas Pra ampliar em vários estados do Brasil Mas eu percebo também Eu tenho projetos Experiências Tristo Crissomia Do 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 Cromossomo Cromossomo 21 21 Isso é a síndrome de Down Mas no caso Eu tenho um cromossomo A mãe E nada menos Isso mesmo Lúcio é ator Dançarino Palhaço E artista plástico Coleciona talentos Desde cedo Eu comecei a pintar Eu tinha um ano e dois meses Que eu era pobrezinho Que a minha mãe me deu tinta e papel E pincel Eu comecei fazendo os meus rabiscos E depois que eu cresci A minha mãe me deu terras, lonas, tinta e pincel Eu pintei muito, muito quadros Lonas e quadros E aí eu me tornei Ser uma artista plástico profissional O incentivo da família fez toda a diferença Quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down Eu falei, bom, é um diagnóstico, né? Eu não tenho como questionar Aí quando eu recebi o prognóstico De que ele seria uma pessoa com deficiência Aí eu não aceitei Então eu já, quando eu saí do hospital Eu já fui pra casa Eu fui com a ideia e com o propósito De promover o desenvolvimento do Lúcio Negando o prognóstico E atuando no desenvolvimento Eu fui quebrando, né? Todo esse paradigma De que a pessoa com síndrome de Down É uma pessoa com deficiência intelectual Então hoje eu afirmo Com tranquilidade Que a deficiência intelectual Na síndrome de Down Ela é histórica Social E culturalmente construída Então a pessoa nasce com Um diagnóstico de deficiência Mas ela não precisa Obrigatoriamente Ser uma pessoa com deficiência Né? Ou uma pessoa deficiente E foi isso que eu fiz com o Lúcio Eu trabalhei a vida inteira Quando ele tinha cinco anos Eu lancei um livro Junto com a doutora Elisabeth Tunis Falando sobre todo o processo De desenvolvimento dele Que chama Cadê a síndrome de Down? Que estava aqui O gato comeu O programa da Lurdinha Que foi o que eu fiz Desde que ele nasceu Para promover o desenvolvimento dele Apesar de ter nascido Em uma família de artistas O que fez com que Lúcio Entrasse de vez Para o mundo das artes Foi o preconceito Ele chegou um dia em casa E pediu para sair da escola Porque ele estava sofrendo Muito preconceito Então eu levei ele para o ateliê E aí comecei a dar O material para ele pintar E eu de repente falei Esse menino é um artista Então a gente começou A fazer o investimento Na carreira dele Aos 12 anos Aos 13 Ele fez a primeira exposição Com 40 quadros Que chamava Matando Aula E de lá para cá Ele tem feito Exposições Em vários lugares diferentes Várias exposições Ele foi convidado Por um museu Da Itália Um museu que fica Em Perugia Que é um museu Centenário Milenar talvez E ele foi convidado Para fazer uma exposição Individual nesse museu E também para dar Um workshop de pintura Para 20 pessoas Com deficiência Que era um projeto De incluir As pessoas com deficiência Nos espaços artísticos E aí ele foi lá E foi muito bom Fez o maior sucesso Eu fiz uma exposição Do workshop Para 20 pessoas Italianas Com deficiência E eu gostei muito De curar Que é do meu sobrenome Piantino Brinquete E eu sou Acidente Italiano Que me deu vontade De viver na Itália Que é uma cidade boa É muito legal Da vida E ser italiano Marta também teve Que se reinventar Arquiteta de formação Ela perdeu a visão Por causa de uma doença Eu aposentei Por invalidez E aí assim Várias pessoas Começaram a me indicar O CDV O Centro Especial De Deficiência Visual Eles trabalhavam muito Com argila Com barro Para apurar o tato Para aprender o braile Tá E aí eu fui Me encantando Com a coisa da argila E da cerâmica E a professora Foi me entusiasmando E me puxando Para a coisa Resultou que eu não Aprendi o braile Eu fiz até Uns seis meses Assim Já estava Quase começando A ler em braile Mas aí A argila Me chamou mesmo A cerâmica Me chamou A partir daí Eu comecei A improvisar em casa Um ateliê Eu me sinto Mais uma artesã Do que uma artista Entendeu? As peças Que eu faço Por exemplo Eu vou tendo Ideias Claro que é a partir De coisas Que já existem Não tenha dúvida Na realidade A gente vai Transformando Tudo Além de transformar Argila Em peças De decoração Marta usou A própria experiência Para transformar Vidas Ela é uma das Idealizadoras Do grupo Brasília Tátil Responsável Por um projeto De inclusão A partir da arte Antes das oficinas A gente fazia o passeio turístico Eles tocavam nos objetos E a ideia era Eles reproduzirem O que eles tinham visto Ou percebido Através do tato Fazer um trabalho Com argila De qualquer coisa De qualquer coisa Que eles Ficavam a critério Deles O que eles achavam Mais interessante Que eles Reproduziam E isso A gente fez Várias oficinas Em várias escolas Durante Acho que foram Três versões Duas versões Dessa Do Brasília Tátil A penúltima Do Brasília Tátil A gente fez Uma história Diferente A gente foi Para as escolas Com as crianças Cada um recebeu Uma plaquinha De 20 por 20 15 por 15 E trabalhava Em cima Dessa placa A vontade O que eles Queriam fazer E depois A gente montou Um painel Entendeu? Tipo uma colcha De retalho Com o trabalho De todas As crianças Ali Enxergar A partir do toque É uma experiência Que também Pode ser feita Em São Paulo Pontos turísticos E históricos Da cidade Ganharam Superfície Quantas pessoas Visitam Por exemplo Este lugar Que nós estamos Que é o Teatro Municipal Um marco histórico Na nossa cidade E que são Pessoas com deficiência visual Então elas entram E elas precisavam Saber como que é O espetáculo Arquitetônico Então nós fizemos Um mapa tátil Não só do Teatro Municipal Mas de 15 pontos Turísticos Da cidade Para que essas pessoas Com deficiência visual Cheguem E possam entender Como que é a fachada Do lugar Então o mapa tátil Ele tem todas as informações De qual material Que foi executado Eles tem acesso A tudo isso Então uma pessoa Com deficiência visual Que chega ao Teatro Municipal Ela vai Entra Na entrada principal Ela tem acesso a isso Fizemos isso em 15 pontos Mas queremos ampliar ainda mais Silvia convive no dia a dia Com a importância Da acessibilidade Como gestora E como mãe Ela ficou conhecida Nacionalmente Por narrar jogos Do Palmeiras Para o filho Que é cego E autista Da chegada do Nicolas Em nossa vida Em meu coração Eu comecei a entender O que é a pureza E poder Conviver com uma pessoa Com deficiência Aliás Eu acho que o meu filho Me ensina muito mais Todos os dias Do que eu mesma Ensino a ele Então ele me inspira Todos os dias E a inspiração é essa Eu olho para ele Todas as manhãs E penso na responsabilidade Que eu tenho como gestora Mas além de gestora Como mãe de um filho Com duas deficiências De poder tornar a cidade De poder tornar a cidade De São Paulo Cada vez mais acessível Nós queremos as pessoas Com deficiência Em todos os lugares Precisamos dar visibilidade Mostrar que elas existem Que elas precisam ser amadas Respeitadas Incluídas Da mesma maneira Da mesma maneira que não existe Trabalho para a pessoa Com deficiência Sem acessibilidade Não existe saúde Sem acessibilidade Não existe educação Sem o direito A acessibilidade Também não existe Acesso à cultura Sem que sejam garantidas As normas específicas Que preconizam A acessibilidade Para poder viabilizar O acesso Às atividades culturais As mais diversas Que envolvem O próprio acesso E direito à cultura Tanto a convenção Da ONU Quanto a nossa LBI Que é a lei brasileira De inclusão Da pessoa com deficiência Ou o estatuto Das pessoas com deficiência Para quem preferir Trazem normas específicas Relativos ao direito à cultura E é uma norma Até bem rica O comando geral Que é o que a gente Tem que ter em mente Que é o que? É garantir o direito Da pessoa com deficiência De participar Em igualdade De oportunidades Com qualquer outro cidadão Da vida cultural Como um todo E eu posso tirar ali Três pilares Que eu gosto de destacar Sempre na LBI Em relação ao direito à cultura Que é o direito O direito de acesso Aos bens e serviços culturais O direito de participar Dos eventos culturais E o direito da pessoa Com deficiência De se expressar Culturalmente Seja de forma profissional Protagonizando inclusive Ou seja Ali para a sua atividade Recreativa De lazer Para a sua vida social E assim A acessibilidade É o que move O trabalho Dos produtores culturais Bárbara e Joaquim Eles participaram Da organização Do primeiro evento Cultural Para pessoas com deficiência No Distrito Federal Em 2006 Foi um show musical Para apresentação musical Nós fizemos A passagem de som sensorial Para as pessoas com deficiência De altiva Pudessem Identificar o som Pela vibração E nós fizemos O ajuste Também Para que o som fosse Confortável Para as pessoas Com hipersensibilidade Também pudessem curtir Além do receptivo Preparado Para atender Pessoas com deficiência Que vivessem chegar lá A iluminação Não foi um brilho total Foi iluminação baixa Teve toda uma preparação Para atender As pessoas com deficiência De forma geral Mas foi muito engraçado Porque a pessoa Que está na mesa de som Ela está ali Mexendo Você fala Não, beleza, beleza Aí chega a ler Junto com o Joaquim Dizendo Antônio Esse aqui é o Joaquim Ele é surdo Ele vai te ajudar A passar o som Tá? O quê? Como assim que ele é surdo? E ele na época Não tinha feito implante ainda Não estava usando aparelho Porque estava Num período de troca De aparelhos auditivos E aí o cara Como é que ele vai fazer isso? E eu estava sem aparelho Não estava sem escutar nada Eu falei Não, não se preocupa É o seguinte Eu vou sentar Nos espaços Nas cadeiras E vou dizer para você Qual caixa Que você precisa aumentar o grave Nós vamos trabalhar aqui Com a vibração Nós não vamos trabalhar com o som Você vai mexer o som Mas eu vou avisar Por exemplo Eu vou sentar aqui Aí eu vou dizer para você Eu não estou sentindo aquele instrumento Eu vou apontar para você Você vai saber De qual instrumento Que eu estou falando E você vai ajustar Assim como uma pessoa ouvinte Se emociona com uma música Com a melodia Com aquele som gostoso Com aquela poesia Que tem por trás da letra Da música E ela sente O pertencente Que a música conta uma história Que fala Opa, essa é a minha história Assim como uma pessoa ouvinte Ouvindo aquilo Ela sente Se emociona Fica arrepiado com aquele som A pessoa surda Ela também pode ver Sentir na pele Aquele som E também se emocionar Estou aqui conversando Estou aqui falando Se não for por esse colar Ou pelos meus comportamentos repetitivos Que eu estou tendo agora Por exemplo De autorregulação A pessoa não saberia Que eu sou surdo Que eu tenho deficiência Que eu sou uma pessoa autista Mas por esse cordão Ela pode identificar Então são coisas Que a informação ainda não chega A acessibilidade Ela tem que entrar E ela tem que fluir De uma forma que você Com ou sem deficiência Vai curtir o evento Do mesmo jeito A acessibilidade Ela não pode aparecer mais Do que o próprio evento Ela tem que funcionar De uma forma integrada Por quê? Porque você vai assistir O espetáculo Você que não tem deficiência Você vai assistir o espetáculo Você que tem deficiência Você vai assistir O mesmo espetáculo O histórico Da pessoa com deficiência É assim É muito difícil Eu chegar num lugar Ah, se eu chegar lá Se eu for surdo Não tem intérprete de livro Se eu for cego Não tem audioescritor Se eu tiver que pegar um ônibus Não tem acessibilidade no ônibus Então, durante muito tempo As pessoas com qualquer tipo De deficiência Ficaram excluídas Do contexto social Hoje a gente consegue Ainda falta muito Mas a gente consegue Trazer essas pessoas Como protagonistas Da vida deles E de protagonistas Na arte E também de espectadores Tem um evento cultural Pois tem uma rota acessível Para a pessoa com deficiência Chegar até o banheiro A própria saída de emergência Ela tem esse formato A pessoa com deficiência Ela tem acesso fácil Ao transporte Ao estacionamento As rotas ali De saída e entrada Existem banheiros Acessíveis Adaptados Que respeitem As condições específicas De sexo Da pessoa com deficiência Então tem todo um contexto Que engloba ali A garantia digna De acesso Ao direito da pessoa Com deficiência Quando fala Às vezes em direito A cultura O pessoal Simplesmente pensa Às vezes Numa meia entrada Numa coisa Não é isso É muito mais amplo Nós estamos falando De toda uma estrutura Que tem que ser pensada Para todos A atitude das pessoas Faz total diferença Total É a primeira Que deve ser pensada Porque quando você Entende Que a sua forma De ver De lidar De compreender As pessoas A diferença Delas E como seus corpos Funcionam Vai fazer com que Ela seja Um agente ativo Um sujeito Participante Daquelas ações Todo o resto Fica mais fácil A arte é para todos Tem que ser para todos E todos tem que entender Que tem direito a ela Tenha ou não tenha Deficiência E para isso As pessoas que trabalham Com arte Tem que abrir Esse espaço Para que pessoas Diferentes Com demandas Diferentes Com necessidades Diferentes Possam Acessar A cultura O direito das pessoas Com deficiência Está sempre em construção A cada dia Vai se enxergar Novas necessidades Novas demandas E é somente Com o enfrentamento Das diferenças É que a gente consegue Enxergar a realidade Do próximo Nem nós Pessoas com deficiência Conseguimos apontar Todo o universo Das necessidades Mas o norte Nós já temos Que é uma norma Bem colocada Disposições legais Bem construídas Mas tem que ter vontade Política Para colocar isso Em prática E efetivar o direito Na vida das pessoas A arte tem que ser Para todos Infelizmente Até o momento Ela ainda não Pega para todos A gente tem Esse sonho Essa A gente fala até Um pouco de utopia Que a arte Chegue realmente Para todos Para que a gente Não limite A sua arte Que a arte Pode chegar A qualquer pessoa A arte na minha vida É um apego Da minha expressão São as flores Que eu vejo É uma felicidade É uma alegria Que eu sinto Quando eu vejo Tudo sombrio Tudo escuro Sem vida Aí ela traz Aquele sentimento De felicidade E diminui a violência Traz beleza É isso A arte é amor Porque acolhe todos Não tem nenhuma pessoa Eu sou tetra Não mexo nada Nada, nada Minha mão está aqui Ela não sai daqui Mas eu pinto Eu escrevo Dá o digito Então quem é que poderia dizer Não Eu não vou conseguir Né? A arte é para todos Todos E No sentido amplo Mesmo da palavra E acolhe todos Mesmo Abraça todos Aceita todos A arte é para 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 todos